Saudações amigos do canal Realidade Fantástica e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre as grandes figuras do esoterismo e do ocultismo. Hoje falaremos sobre Louis-Claude Saint-Martin, o mestre desconhecido. A França dos séculos XVII e XVIII foi um palco em ebulição de personagens místicos, que influenciaram decisivamente os destinos ocultos da Europa e também do mundo. Foi um período privilegiado de enviados cósmicos, destinados a acordar os sonolentos e promover uma maior expansão de consciência. Nomes como Saint-Germain, Franz Mesmer e Alessandro Caliostro são amplamente conhecidos e reverenciados por místicos no mundo todo. Mas há um mestre desta época, que também atuou na França e que preferiu ficar incógnito durante sua vida, ganhando mais notoriedade apenas após a morte. Ele foi considerado o mais puro, o mais inspirado dos filósofos de sua época. Amava a humanidade e envidou esforços para inspirar os homens a recuperar seus títulos e direitos divinos originais. Mestre, iniciador, ocultista e sobretudo místico, Saint-Martin deu origem àquela que é uma das mais influentes escolas esotéricas. O martinismo, que hoje se estende pelo mundo, iniciando milhões nos mistérios de seus ensinamentos. Le Claude Saint-Martin nasceu em 1743 na cidade francesa de Amboise, numa família nobre. Tendo perdido cedo sua mãe, foi criado por uma madrasta, que o iniciou na leitura do teólogo Jacques Zabadi, cuja obra tinha laivos de misticismo e, sobretudo, promulgava o conhecimento de si mesmo. Dotado de uma natureza profundamente contemplativa, Saint-Martin aprofundou-se também, durante seu crescimento, na leitura e meditação da obra de Pascal. E com ela concluiu que, havendo um criador e uma criatura, e nesta uma alma divina, que fazia a criatura participar da realeza de seu criador, nada mais era necessário para ser sábio. Por insistência do pai, Saint-Martin cursou direito, mas, chocado com as artimanhas, trapaças e perturbações mundanas que orbitavam esta profissão, dedicou-se em seu período universitário mais ao estudo de filósofos como Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Contudo, não encontrou neles nada de válido por se tratarem de autores não iniciados, e achou que suas doutrinas não deslindavam os mistérios da existência. Praticando por curto período direito, e não mais suportando sua atmosfera, Saint-Martin aprofundou-se também no estudo dos números e de seu simbolismo, bem como nas bases naturais da razão. Mas logo entendeu que só nos estudos arcanos encontraria a verdade pela qual ansiava. Assim, Saint-Martin desligou-se da carreira jurídica, antes mesmo de iniciá-la, e a trocou pela vida militar. E por uma única razão. Em tempos de paz, esta profissão deixava os soldados muito tempo livre, o que convinha a seu principal interesse, as pesquisas místicas. Integrando o regimento de Foix, Saint-Martin viu-se lotado na guarnição de Bordeaux, e lá quis a providência, ou a sincronicidade, ou mesmo o bom karma, que Saint-Martin travasse amizade com outro oficial, M. de Granville. Este, sabendo dos interesses místicos de Saint-Martin, revelou ao jovem que ele, Granville, pertencia a uma elevada escola esotérica, conhecida como Ordem dos Cavaleiros Maçons Eli-Cohan do Universo. Esta ordem fora trazida à Europa, pelo grande iniciado de origem marrana, Martinez de Pasquali, e colocada sobre os auspícios da maçonaria universal, sem, contudo, responder aos demais ritos, gozando de total independência. Seu estabelecimento deu-se por volta do ano de 1754. Tratava-se de uma ordem com ensinamentos muito especiais, cuja origem era reputada por alguns como sendo o próprio Martinez, e por outros como anterior a ele, e muito antiga. De todo modo, a ordem propunha, por meio de ensinamentos teóricos e práticos, restaurar, no ser humano, todos os seus direitos divinos primitivos, perdidos desde a queda na matéria. Mutação esta que aprisionou o corpo glorioso, de que o ser humano outrora desfrutava, em uma armadura de carne, sujeita às leis do tempo e do espaço, em uma dimensão limitadora à matéria. A missão da ordem dos sacerdotes eleitos do universo era, então, reintegrar o homem em todos os seus primitivos poderes, e libertá-lo por meio da grande luz, que já era por herança dele. O termo Eli-Koã significa sacerdotes eleitos, e tem sua origem em um termo bíblico antigo, os Koanim, membros do clero, a serviço do templo de Salomão em Jerusalém. Eli-Koã pode, ainda, ser interpretado como cavaleiro-sacerdote, um cruzado, a serviço do bom combate, dentro de si mesmo, destinado a conquistar a terra santa, da sua própria alma. Como todas as ordens iniciáticas, a ordem dos Eli-Koã não era religiosa, mas valia-se de um raro misticismo de origem judaico-cristã, praticando uma teurgia cabalística, por meio de complexas cerimônias, que colocavam seus iniciados em contato com as hostes angélicas, as quais tornavam-se a principal fonte de instrução dos membros. Através de inúmeras purificações pessoais, práticas de virtudes, orações, meditações e estudos, os iniciados eram ainda instruídos, no traçado de círculos operativos, em momentos astrais propícios, a fim de que um portal cósmico fosse, por correspondência, aberto, para que pudessem se elevar psiquicamente à esfera angélica e receber os ensinamentos diretamente dos anjos. A ordem transmitia ainda uma rica cosmogonia, explicando aos estudantes o porquê da criação, como se dera a emancipação do homem do círculo divino, além da manifestação de demais seres, também partícipes da divindade, como os anjos, e sua função na hierarquia cósmica. Falava ainda do nascimento do mal e de sua constituição ilusória, chamando atenção para o triunfo do bem. O Gênesis da Bíblia era compreendido à luz da Kabbalah e demais doutrinas próprias da ordem, sendo desvelado em seus verdadeiros elementos, proporcionando a sabedoria nele escondida e, portanto, mal interpretada. Enfim, este ramo especial da maçonaria promulgava uma verdadeira teosofia, ou sabedoria divina, em contraposição ao filosofismo e o ateísmo que graçavam na época. Assim como a maçonaria de Caliostro, a Ordem dos Helicoã, reivindicava, pois, o verdadeiro núcleo esotérico da maçonaria. Sob o impulso de seu grão-mestre, Martinez de Pasquali, as lojas desta ordem começaram a se espalhar pela Europa e seu quadro de membros ampliava-se. Entusiasmado com a revelação de Granville, logo, Saint-Martin bateu nos portais do templo e foi aceito por Martinez de Pasquali. A afeição mútua foi tão grande que Pasquali fez de Saint-Martin seu secretário particular. E, certo dia, quando o mestre e discípulo estavam andando juntos por uma das ruas de Bordeaux, Martinez falou a Saint-Martin. Contempla todas estas pessoas. Não sabem por que caminham, mas tu saberás. Nesta época, Saint-Martin tinha pouco mais de 20 anos e era um iniciante no estudo do ocultismo, mas prometia muito, o que não deixou de ser observado pelo grão-mestre. E tanto era verdade que o progresso de Saint-Martin na ordem foi rápido. No final de 1768, Saint-Martin recebeu de uma só vez os três graus iniciais do Zélicoan, prática pouco comum e pela espada de Balzac, avô do romancista Honoré de Balzac, que era um iniciado na ordem. E atingiu, após anos de perseverantes estudos, o último grau da ordem, que tinha o título de Rocoá, tornando-se um líder no meio dos martinesistas. Em 1772, contudo, sem aviso prévio e sem explicar sua motivação, o grão-mestre martinês de Pasquali partiu em missão para a ilha de São Domingos, no Haiti, e lá subitamente faleceu, ou como é chamado na terminologia maçônica, passou ao Oriente Eterno. Pegos de surpresa, Samartan e seus condiscípulos decidem pela continuidade da ordem do Zélicoan. Algum tempo depois, contudo, Samartan, observando que a ordem estava em excelentes mãos sob a liderança de seu condiscípulo e grande iniciado Jean-Baptiste Villermons, decidiu seguir um caminho próprio. Samartan amava e admirava seu primeiro mestre martinês, mas seu coração ansiava por mais conhecimentos, através de um método que fosse menos complexo e mais condizente com sua natureza íntima. Assim, fez uma série de viagens pela Europa, entrando em relação com muitos místicos. Durante elas, dedicou-se com todas as forças a combater a doutrina materialista dos enciclopedistas e a visão superficial da ciência, a qual, segundo ele, se atinha apenas à análise indutiva e fragmentária dos fenômenos externos e das leis secundárias, não se levando às causas ativas, onde as leis primárias poderiam ser conhecidas de um modo abarcante e inclusivo. Foi no ano de 1788 que deu-se outro acontecimento decisivo na vida de Samartan. Ele encontrou seu segundo mestre, ainda que póstumo, aquele que iria dar rumo definitivo ao seu caminho e consolidar sua jornada iniciática. Samartan conheceu, por meio de seu amigo, um grande místico, Rodolphe de Salzman, as obras de Jacob Bohème, o teósofo teutônico. Bohème vivera quase dois séculos antes de Samartan e se destacara por ter proposto uma filosofia profundamente mística através de uma série de iluminações que recebera ao longo da vida. Muito associado aos rosacruzes, Bohème tornou-se o guia místico de toda uma geração. Maravilhado com o conteúdo sublime dos ensinamentos de Bohème, Samartan considerou o teósofo a maior luz que a humanidade conhecera, estando atrás apenas daquele que fora a própria luz, ou seja, o Cristo, chamado na escola de Martinez de Pasquali como o grande reparador. Estudando profundamente as obras de Bohème e penetrando em suas luzes esotéricas, Louis-Claude Samartan considerou que as doutrinas de Bohème casavam-se perfeitamente com as de seu primeiro mestre, Martinez de Pasquali, e que agora um sistema perfeito podia ser constituído para dar ao homem todos os privilégios que já eram seus, mas que ele, pela ignorância, pensara ter perdido. Constituía-se assim, pelas mãos de Samartan, um caminho capaz de levar o ser humano à iluminação, uma senda que, dispensando a complexidade das cerimônias teúrgicas da sua primeira escola, se concentrava principalmente no que Samartan chamou de senda cardíaca, ou seja, no mergulho ativo no interior de si mesmo, produzindo uma alquimia que dissolveria o velho homem na luz de um novo homem, doravante conhecido como homem-espírito, um iluminado. Ocultando-se sob o pseudônimo de filósofo desconhecido, Samartan passou a lançar obras que abalaram profundamente os leitores em toda a Europa, gerando uma onda de entusiasmo por seus ensinamentos. Das cidades de Toulouse, Versalhes, Lyon, Estrasburgo, Amboise e Paris, Samartan conclamava seus leitores a deixarem de ser homens da torrente, cegos andarilhos do mundo e se tornarem homens de desejo, buscadores ferventes da mística interior, para que, finalmente, após um trabalho especial, se convertessem em homens espírito, ou seja, iluminados. O método para isso mesclava os conhecimentos da escola de Martinez de Pasquali com os de Jacobo M. Por meio de seus ensinamentos, Samartan divulgava também a existência do Liber Aca, o livro do homem, na qual tudo e todas as coisas estavam escritas. A posse, a leitura e a compreensão deste livro tornavam qualquer ser humano livre, para sempre. Naturalmente, tal livro não era outra coisa que o próprio homem em sua essência íntima. Anjo caído, deve o homem descobrir o caminho de volta à imensidão de onde partira. Preso no tempo e no espaço, é mergulhado em si mesmo, que ele pode recuperar sua dimensão eterna. O homem espírito, perfeitamente iniciado e consciente do peso, do número e da medida de todas as coisas, ou seja, do alfabeto cósmico das leis primárias que sustentam a criação, pode, por sua vez, tornar-se um colaborador ativo do grande arquiteto do universo, comandando a criação e colaborando com a hierarquia angélica. Com tais ensinamentos sublimes, constituiu-se à volta de Louis-Claude Saint-Martin um círculo íntimo de estudantes, presencial e mesmo por correspondência, que apelavam ao mestre para receber mais luz. Cada um no momento apropriado era por Saint-Martin iniciado nesta que foi chamada, por Saint-Martin, de Sociedade dos Íntimos. Os discípulos de Saint-Martin passaram a ser conhecidos com o tempo como Martinistas. Eles recebiam uma preciosa tripla herança da escola de Martínez de Pasquali, da escola de Jacobo M e a síntese das duas feita pelo próprio Saint-Martin. Segundo alguns historiadores do Martinismo, foi o próprio Saint-Martin que definiu o símbolo de sua sociedade de íntimos, conhecido como Pantáculo Martinista. Para os iniciados em sua significação plena, ele resume as principais leis esotéricas da sociedade de Saint-Martin. Os discípulos de Saint-Martin, quando plenamente iniciados, recebiam o grau de superior incógnito e eram instados a trabalhar pela regeneração da humanidade no silêncio e descrição, assim como fazia seu mestre. Por volta de 1803, visitando um amigo, Leclo de Saint-Martin contou-lhe que estava partindo para o Oriente Eterno. De fato, no dia 13 de outubro do mesmo ano, na cidade de Uné, Leclo de Saint-Martin retirou-se ao seu quarto e lá, silenciosamente, fez tranquilamente sua transição às esferas superiores. Por meio de linhas iniciáticas transmitidas de mestre e discípulo, o martinismo chegou ao século XIX e na mesma França que viu a maior parte do labor de Saint-Martin. Na cidade de Paris, dois jovens estudantes de medicina que haviam recebido a iniciação martinista por vias diferentes e que ainda não se conheciam travavam contato. Gerard Ancose, que já era conhecido pelo nome místico de Papy e Pierre Auguste Chambosot. Após a surpresa do encontro e da descoberta de sua origem iniciática comum, ambos trocaram iniciações e se confirmaram mutuamente na tradição martinista. Ciente de seu precioso legado, Papy, com a colaboração de Chambosot, decidiu reavivar a sociedade de Saint-Martin através de uma ordem plenamente estruturada, capaz de perenizar os ensinamentos do filósofo desconhecido. Nasceu a ordem martinista, que agremiou uma pléiade de místicos valorosos, contemporâneos de Papy, e com o tempo se espalhou pelo mundo, estando hoje presente em quase todos os continentes. O mesmo pantáculo de Saint-Martin foi adotado como símbolo da ordem, pelo qual ela é universalmente conhecida. A ordem martinista, fundada por Papy e seus colegas ocultistas, protege e perpetua a herança mística deixada por Saint-Martin. A maior ordem martinista da atualidade, e que remonta ao conselho supremo original desta fraternidade, presidido por Papy, é a tradicional ordem martinista, que opera no seio da Ordem Rosa Cruz à Morte. Nela, homens e mulheres estudam e são iniciados nos graus e nas práticas próprias desta bela tradição em perfeita liberdade de pensamento. Quanto aos livros de Saint-Martin, destinados ao grande público, são hoje publicados em vários idiomas. Em português destacamos estes. Dos erros e da verdade, quadro natural que existe entre Deus, o homem e o universo, o novo homem, o ministério do homem espírito, o templo do coração. Profundas e luminosas, estas obras trazem um apanhado dos ensinamentos místicos de Saint-Martin e de Martinez de Pasquali, constituindo-se num verdadeiro tesouro iniciático. São publicadas no Brasil pela tradicional ordem martinista por meio da editora da Amorque. Podem ser conseguidas diretamente na grande loja da Amorque em Curitiba e em seus organismos afiliados espalhados pelo Brasil ou pelo site da organização. Saint-Martin disse certa vez que todos os místicos falavam a mesma língua porque vêm do mesmo país. acrescentou ainda resumindo sua missão. Desejei fazer o bem mas sem fazer barulho pois senti que o barulho não fazia bem e que o bem não fazia barulho. Leclode Saint-Martin é hoje amado por milhões de martinistas que profundamente gratos vem nele o iniciado perfeito um verdadeiro superior incógnito que como outros esteve na terra para iluminar os homens seus irmãos. Em sua memória e para encerrar este documentário consignamos aqui um trecho de seus escritos onde Saint-Martin resumiu poeticamente a condição do homem da torrente aquele que não conhece a si mesmo bem como exaltou a alegria de todos que descobrem o segredo de sua verdadeira origem. Disse ele princípio dos seres todos estão ligados a ti é a ligação secreta contigo que lhes dá valor qualquer que seja o lugar e a posição que ocupem tua palavra subdividiu-se desde a origem como uma torrente que do alto das montanhas precipita-se sobre rochas pontiagudas assim todos os raios de tua palavra fazem brilhar aos olhos do sábio tua luz viva e sagrada ele vê tua ação produzir e animar todo o universo objetos sublimes de meus cânticos serei muitas vezes forçado a desviar de vós o meu olhar gritos de dor misturai-vos a meus cantos de alegria provas irrefutáveis sobre as verdades primeiras já não foram manifestadas as nações se ainda vos restam dúvidas ide purificar-vos nessas fontes depois retornareis para unir vossa voz a minha e juntos celebraremos as alegrias do homem de desejo que terá tido a felicidade de chorar pela verdade obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal não se esqueça de curtir e se ainda não for inscrito se inscreva para ficar por dentro das novidades e compartilhe esse vídeo assim você estará apoiando o nosso trabalho até a próxima